Força-Tarefa cumpre mandados contra facção criminosa em Ribeirão Preto. Notícia compartilhada às 11h41 da manhã de ontem, desta terça-feira, 27 de janeiro até então de 2021. No particular, no WhatsApp pelo Jornal Tribuna. O que vocês acham sobre isso? Às horas e 41 minutos da manhã. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Nosso material até então. A descendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora, junto vocês estão conosco por aqui. Passou a primeira vez, não tem inscrição. Por favor, conheça o canal. Conhecendo e gostando, se inscreva. Tem mais, Chiquinha Bota.